Música 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 E aí Vamos Carrives 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 Wanda Famicambo Ah Bates Chimaki Chibon 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 Ayan Unan Pero la payamatita Suas payamatita Sa matibos Kailangan maraming Maraming Matita Kulang maya Maraming Maraming Kasi Kulang Maraming Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. E aí, eu vou fazer isso aqui. E aí, eu vou fazer isso. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto